Marcos, como você viu o resultado das eleições na Colômbia? Como irrelevante, a Colômbia importa zero para a gente, tá? Então, assim, relevância zero, completamente zero. É burburinho gigantesco em cima de uma coisa que muda, muda zero, tá? A gente tem... E desculpa, quando eu falo muda zero, eu quero dizer marginalmente zero. Porque alguma diferença, sim, sempre faz, tá? Mas, assim, a gente tem Cuba, ditadura de esquerda, uma cara, zero de diferença. A gente tem Venezuela que desandou nessa direção, zero de diferença. Então, assim, a Venezuela ainda era uma potência de petróleo e tal, mas, assim, nenhuma relevância, nenhuma relevância, nenhuma relevância. Alguma alteração na história do pensamento político da América Latina que vai fazer algum efeito ali para daqui a 350 mil anos. Mas nenhuma relevância, zero de relevância, zero, literalmente, então, assim, marginalmente zero, tá? Não tem qualquer relevância para a gente. Nada, zero, 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 tá? Aí cria-se guerra de narrativa, a direita fala que é absurdo, é o comunismo tomando a América Latina, e a esquerda fala, uhul, agora a América Latina vai virar de esquerda, e nenhuma, nenhuma, nenhuma relevância. Zero de relevância. É a última coisa que está na minha cabeça, tá? É... Zero, assim, zero. Desculpa ter feito toda a ensinação, me empolguei aqui.